Foram dois anos sem se reunir presencialmente. Agora prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e demais gestores municipais retornam à capital federal em busca de um pacto federativo mais justo e de reformas que não prejudiquem quem está lá na ponta, cuidando das pessoas. Desde que foi criado, a tabela SUS nunca mais foi corrigida. Como é que você vai fazer a gestão da saúde? Enquanto aumentou a tabela 94%, a inflação foi de mais de 1.000% nesse período, desde 1994. Então nós estamos lá na ponta, fazendo a ginástica para poder acontecer. O presidente da CNM também falou dos projetos que criam pisos de categoria em tramitação no Congresso Nacional, como dos enfermeiros, que causará impacto de R$ 9 bilhões nos cofres municipais. O presidente da República, Jair Bolsonaro, marcou presença na cerimônia de abertura da 23ª edição da Marcha Brasília em Defesa dos Municípios, acompanhado de comitiva ministerial. Ele animou os participantes ao anunciar uma segunda parcela da sessão onerosa, que representa R$ 7 bilhões a estados e municípios. O presidente Jair Bolsonaro também falou das medidas adotadas durante a pandemia da Covid-19. A grande preocupação nossa é quando deixarmos a prefeitura um dia, a minha, quando deixar a presidência, que vamos deixar um dia. E essa questão não pode nos perseguir por 10, 15, 20 anos. Fui muito criticado por ocasião da sanção da lei da improbidade administrativa, mas eu tenho certeza que trabalhamos junto com a Câmara e o Senado para dar mais tranquilidade para que os senhores possam trabalhar. Os presidentes da Câmara e do Senado Federal aproveitaram a oportunidade e destacaram o compromisso do Congresso com o movimento municipalista. A marcha à Brasília será uma excelente oportunidade para que aprofundemos o debate sobre esses temas, entre os quais destaco a proposta que proíbe a criação de novos encargos para os municípios União, sem a contrapartida dos recursos, sem custeio. Na data de amanhã, quarta-feira, a proposta de emenda à Constituição nº 13 do senador Marcos Rogério, do Estado de Rondônia, aprovada no Senado, aprovada na Câmara, que é aquela que mitiga os efeitos do artigo 212 da Constituição Federal para isentar de responsabilidades os prefeitos em razão do não cumprimento do mínimo constitucional, uma medida excepcional, para o momento excepcional, portanto, uma medida justa, aprovada como expressão da vontade popular. Até a próxima quinta-feira, 28 de abril, os prefeitos estarão na programação da marcha, que reserva ainda momentos especiais, como a participação dos candidatos à presidência da República. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto